Meu caneco, o Sandega vai finalmente contar como ele conheceu a Tartagura A história tem armas laser, submarino, laboratórios e muita briga Ah, Sandega, por que você nunca contou como você conheceu a Tartagura? Por que vocês nunca perguntaram, uai? Então como é que você conheceu ela? Eu não conto Ah, a gente não vai sair daqui até você contar Ai, eu não gosto de ficar lembrando dessas coisas Ah, fala logo, Sandega Tá bom, mas ela é bem triste Tudo começou com um menino chamado Billy Ai, 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 eu tô atrasado pra ir pra escola Ai, eu odeio a escola Não vai dar nem tempo de tomar banho antes Ah, oi Sandega, bom dia Na volta a gente brinca, tá bom? Eu tô atrasado agora Boa aula, filhão Não tem aula, que seja boa, pai Ele não conseguia fazer amigos na escola e isso era horrível Eu vou lá falar com ele, preciso fazer um amigo além da Brina Ah, lá vem o estranho Ah, oi, eu posso brincar com vocês? Você? Ah, claro que não Você é muito torto, vai atrapalhar a brincadeira Ei, não fala assim com o Carlinhos Ele é meu amigo Claro que é, você também não tem amigos, sua nerd Vamos brincar juntos, Carlinhos Não escutam o que ele tá falando Eu não sei não, Brina, acho melhor não Ué, por quê? Ah, tchau, bobão Eu não quero mais ficar aqui, eu tô indo pra casa Eu odeio essa escola Pelo menos eu tenho a Sandega pra brincar comigo Oi, pai, voltei É, filho O que foi, pai? A Sandega, ela... Ah, e essa não? A Sandega sumiu Eu não sei por que alguém faria algo assim Eu tô indo lá procurar por ela Isso não vai ficar assim Ela deve ter fugido pra algum lugar Mas é perigoso, meu filho A cidade inteira tá falando de animais desaparecendo Eu não quero saber A Sandega é a única que me entende Eu não vou deixar ela sozinha Então tá bom, mas... Tome cuidado Tá bom, tá bom, eu vou tomar Deve ter alguma pista por aqui Alguém deve ter entrado por aqui Olha lá, um rastro de algas Isso pode ser uma pista de pra onde a Sandega foi levada Eu vou seguir pra ver onde isso me leva Por que alguém faria isso com uma pobre tartaruguinha? Ela era minha amiga As algas tão me levando pra aquela praia Será que a Sandega só foi passear? Mas ela não tem força pra quebrar o aquário daquele jeito Olha ali, várias tartaruguinhas A Sandega deve tá por ali Fala aí, tartaruguinhas Vocês viram a Sandega? Não, não é você Também não é você Você A Sandega não tá aqui Que raiva Nossa, você é muito divertida Até que é legal brincar com você Essa não O meu ar tá acabando Ufa Essa foi por pouco Quase que eu me afoguei Você é muito legal Eu preciso pensar em um nome pra você Ah, que tal Tartagura Falta um pouco de criatividade Mas eu gostei do nome Combina com você Bom, volta aqui, tartagura Quem é aquele? Oh, devolve a tartagura, ô marézão Eu não vou perder mais uma tartaruga, seu bobão Ah, esses corais são chatos demais Sai da frente O quê? Cadê ele? Ele sumiu Ai, que raiva, que raiva Como eu pude deixar isso acontecer? Primeiro a Sandega, agora a tartagura Isso não pode ficar assim E quem é esse mergulhador? Pra que ele fica capturando os animais assim? Eu preciso descobrir o que tá acontecendo A tartagura foi pra aquela direção Vamos continuar Aquilo ali é uma ilha Deve ser pra lá que a tartagura foi levada Ai, caramba Que laboratório é esse? Ele tá escondido pelas plantas A tartagura, ela tá bem ali Eu vou salvar ela Oh, talvez não agora Mas eu sei quem pode me ajudar pra eu salvar a tartagura e a Sandega A Brena Eu vou lá agora Brena, Brena Oi, você voltou Não foge mais de mim assim Ai, tá bom Isso não é importante A Sandega foi capturada E agora eu preciso arrumar um jeito de salvar ela Mas você sabe onde ela foi parar? Oh, ela foi levada pra um laboratório numa ilha cheia de cientistas Eu não sei se você pode me ajudar com essas suas engenhocas Hum, acho que você tá certo Deve ter algo por aqui Hum... Nossa, isso é legal demais! Achei! Isso daqui era o meu trabalho pra feira de ciências Mas pode ficar pra você Só me devolve depois Tá tudo bem, relaxa Sim, só toma cuidado, tá bom? Ele é um protótipo Então pode ser que não funcione tão bem Preciso testar em algum lugar antes pra ter certeza que funciona Eita! Eu acho que eu errei Bom, agora que eu vi que a arma funciona Eu vou voltar pro laboratório e salvar a Sandega Ah, e eu quase esqueci A Tartagora também O laboratório tá bem ali Eu vou agachado pra eles não me perceberem Eu espero que a minha mira esteja em dia Quase lá, quase lá Vou chegar bem pertinho deles Agora! Toma essa! Ahá, essa arma é muito forte mesmo Será que ela perfura essa parede também? Parado aí! Ops! Larga a arma! Eu não, larga você! Eu falei primeiro, larga você! Mas a minha arma é mais bonita, então larga você! Então a gente larga ao mesmo tempo! Eu não vou largar! Então toma essa! Ai, nossa! Deu vontade de deitar em uma rede e descansar Oh, o que que tá rolando? Onde é que eu tô? Que lugar é esse? Isso é um laboratório, seu bobão! Ah, então eu consegui entrar, tá de boa! Ei, mas agora... Você nunca mais vai sair! Sério? É isso aí! Mas essa porta não tá trancada direito! Fica fácil de sair! Claro que ela tá trancada direito! Eu fechei ela! Ah, é! Abre e fecha de novo, pra você ver se não fica melhor! Do jeito que tá, eu saio facinho! Mas você é muito burro de me avisar que ela não tá fechada! Agora você vai ficar preso pra sempre! Toma essa! E essa! Consegui derrubar ele! Agora eu posso pegar a roupa dele e me disfarçar de cientista! Nossa, eu tô bonitão! Essa roupa combina comigo! Hora de fingir que eu sou um cientista! Ah, e ali deve ser a saída! Mas aquela porta deve ter algo bem legal! Saí pra almoçar, já volto! Essa lá tá vazia! Ótimo! Então é só eu entrar... Ah, e a porta tem senha! Não deve ser tão difícil assim! Que tal um, dois, três? Ué, a senha não é um, dois, três? Mas todo mundo coloca isso! Ah, e que tal zero, zero, zero? Consegui! Boa, Sandega! Que escritório bonito! Tem até um quadro aqui! Ah, um baú? Deve ter alguma coisa importante! Adotações? Será que tem alguma informação da Sandega? Um lobo, três gatos e uma tartaruga foram levadas para o laboratório principal! Localização 834-30-1306 Então existe outro laboratório! E uma tartaruga foi levada! Então só pode ter sido a Sandega! Agora eu preciso dar o fora daqui antes que me vejam! Olha só! Várias poções! Mas o que que é isso? Que estranho! Tem algumas coisas escritas aqui! Benji, Júlio, Sandega? Esse é o nome da minha tartaruga! Isso é meu! Ah, e é claro que tem um alarme a cada item! Para lá! Ali tem uma saída! Ah, e quem que é você? Eu sou o cientista-chefe desse laboratório! E você pegou algo que é meu! Claro que não! Isso aqui é meu! Tem o nome da minha tartaruga! Falando nisso, por que que tem o nome da minha tartaruga? Ah, 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 ah! Este laboratório serve para pegar os poderes dos animais! E colocar em poções! Eu vou criar uma nova espécie super poderosa de humanos! Com poderes de animais! E pelo visto, a sua tartaruga já foi usada! Que, 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 quer dizer que a Sandega morreu? Isso faz parte da evolução! Ai, eu vou acabar com você! Toma essa! Ai, essa doeu! Mas agora, você não tem chance! Essa é a poção do golem de ferro Ai não, ele ficou enorme Corre, corre, corre Sim, eu agora sou bem mais forte que você Toma essa Eu tô voando Essa pegou pesado Esse cientista vai se ver comigo Eu vou me vingar Mas agora eu preciso pensar De todas as poções do laboratório, nenhuma era da Tartagura Então ela ainda não virou poção Eu tenho a chance de salvar ela com as coordenadas desse caderno Eu tenho a chance de salvar ela Com as coordenadas desse caderno, vai ser moleza chegar lá Eu preciso falar com a Brina Ela deve conseguir me ajudar Ei Brina, eu voltei E aí, conseguiu salvar a Sandega? Diz que sim Não, eu não consegui O cientista pegou os poderes da tartaruga dela e colocou nessa poção Ai que cientista amambado Isso não se faz Mas eu sei que eu consigo salvar as outras Eu tenho uma pista perfeita O que é isso? A localização do laboratório principal Eu sei que os animais ficam lá e com certeza a Tartagura também tá lá Estranho, as coordenadas não fazem sentido A altura desse laboratório é muito baixa Ou ela fica numa caverna ou ela fica debaixo d'água Isso deve estar errado Não sei não Eu preciso confirmar Beleza Espera aqui Sim, é verdade É sério? A gente precisa arrumar um jeito de você conseguir tecer em segurança Isso só deixa tudo mais difícil E como é que eu vou chegar lá? Eu não consigo segurar a respiração por tanto tempo assim E eu acho que eu tenho uma ideia Pegamos Não é hora de vir pra praia, Brina A gente tem que salvar os outros animais Eu sei A gente não veio pra tomar sorvete A gente veio por causa daquilo ali A gente veio aqui por causa daquela sucata Eu não entro naquilo nem que me pagassem Achei que você fosse mais tecnológica, Brina E eu sou tecnológica A gente vai reconstruir aquele submarino e eu sei como Sério? Oh, Brina Pode me dar os materiais que eu ajeito ele Meu pai me ensinou a consertar carro E deve ser bem parecido, eu acho Então... Então o que? Você vai precisar pegar os materiais Ah, isso tá cada vez pior Toma, essa é a lista Três pólvoras, três obsidias, uma barra de ferro e três lãs Esses ingredientes nem fazem sentido Como isso vai fazer o submarino voltar a funcionar? Não duvide de uma cientista Só faz o que eu tô pedindo Tá bom, lá vou eu Finalmente, eu consegui Eu espero que isso dê certo Porque foi muito chato Meu braço tá até doendo de tanto mineral obsidian Boa! Agora você pode pegar a segunda parte dos itens Segunda parte? Tô te zoando Você tinha que ver a sua cara Ai, não brinca com coisa séria Me passa os materiais, vai Valeu! Hora do show! Tcharam! Agora é só entrar Nossa, você é boa pra caramba Mas agora você vai me ensinar a pilotar, não é? Eu nunca andei nisso antes Vou sim, relaxa Aquele cientista vai se ver comigo Carlinhos, cuidado! O que foi? Essa não Olha lá no mar Não! O submarino Ele foi destruído Não tem mais como a gente Pensa, pensa Isso não pode acabar assim A tartagura depende de mim O que eu posso fazer? Já sei Eu tive uma ideia Você não vai salvar os animais Eles são nossos agora Já sei Eu tive uma ideia pra chegar no fundo do mar O que? Então conta A gente vai usar os poderes da Sandega Como assim? Eu consegui pegar uma poção com os poderes de tartaruga da Sandega Então se eu beber, eu vou ganhar os poderes dela Boa ideia! Mas como faz? É só beber? Eu acho que sim Pelo menos o cientista fazia isso Ele bebia e ficava fortão Toma cuidado! Ela pode ter efeitos colaterais É claro que não! O que você acha que vai acontecer comigo? Eu ficar verde? Ah, isso aqui não me desceu muito bem Você tá bem? Ótimo! Já consigo sentir a minha força E não deu nenhum problema Ah, eu acho que deu problema sim Como assim? Essa não! Eu tô igual uma tartaruga Você disse que não ia ter efeito nenhum Mas não tem problema O que importa é que deu certo É verdade Agora é sua hora de se vingar do cientista, Carlinhos Billy? Meu nome não é mais Billy Eu agora sou o Sandega E isso é pela minha amiga Boa sorte, Sandega! Pelas coordenadas, o laboratório fica pra lá Não é muito longe daqui Agora não tem mais volta Eu vou salvar a tartagura Eu já tô chegando Ai, esses caras não desistem Pode vir que eu vou acabar com o geral Peraí Isso faz cócegas? Eu não tô tomando dano É tão legal ser uma tartaruga Agora é minha vez Vem cá Ai, ele fugiu de medo Deve ter feito xixi nas calças Aquele medroso Ai, tá trancada Mas não tem problema É só eu usar a minha força de tartaruga Ai, eu consegui Isso foi tão legal Você conseguiu chegar até aqui Parabéns Mas agora A sua aventura infantil termina aqui Não Eu vou salvar a minha amiga tartagura É isso que vamos ver Ai, de novo essa poção Sim Toma essa O quê? Você deveria voar com o meu golpe Esse é o poder da minha poção Eu não sou o mesmo menino de antes Agora eu sou o Sandeg E eu tenho poderes de tartaruga Você tomou a poção? A minha poção? Aham, e tinha gosto de abacate Ah, isso não era seu Eu não quero saber Toma essa Você pode ser resistente Mas não consegue bater forte Eu até posso não bater forte Mas minha amiga pode Que amiga? O que você está fazendo? Para com isso! Ela! Quem é ela? Com a baleia! Tartagura! Eu consegui te salvar! Agora nada vai nos atrapalhar! E é assim que eu conheci a tartagura! Por que você nunca me contou sobre esses poderes da tartaruga? Isso não é coisa pra guardar segredo, não! Mas você nunca perguntou! Ah, volta aqui, seu casco rachado! Ah, socorro! O Jumbra quer me matar! Eureka! Eureka! A cada like é um tapa no sandega! Eureka! Eureka! E pro Shiglau, uma panqueca!